Hoje, sábado, 21 de setembro, Mercúrio, no signo de Virgem, desafiado por Júpiter em gêmeos. Hoje é o dia oficial da propaganda enganosa. Portanto, não acredite em tudo que te prometem e você mesmo, você mesma, não se comprometa ou não prometa mais do que tenha condições de cumprir. Desconfie de super ofertas e de promoções espetaculares. Aquela coisa da propaganda enganosa. Se for as compras, vá com uma lista detalhada das suas necessidades. Porque hoje é o tipo do dia que enchemos as sacolas de miudezas e pequenos íteis, quinquilharia, que nem usaremos. Mas que a gente acaba comprando só porque elas estão baratinhas e na hora parecem úteis. Depois fica tudo empilhado, guardado, sob forma de bugigangas, nas prateleiras e nas gavetas. Eu sou dona de fazer isso. Então, cuidado, hein? Programe poucas atividades para esse dia e não queira matar hoje, fazer hoje, matar hoje, tudo o que você não conseguiu fazer durante a semana. Porque cada atividade se desdobrará em outras e tomará muito mais tempo do que a gente havia imaginado. Cada coisinha que a gente faz abre em janela para outras coisas que têm que ser feitas. Se tiver assuntos importantes para tratar hoje com alguém, se esforce para manter o foco no que está em pauta. Porque hoje rola muita conversa fiada, aquela coisa de fugir do assunto e jogar conversa fora. Acaba que o tema principal nem é conversado, nem é tocado. E mais, hein? Quase já às vésperas das eleições municipais no Brasil, que acontece início de outubro, haja ouvido e paciência para aqueles discursos ou propaganda eleitoral com aquele monte de promessas que não serão realizadas, não serão cumpridas. Gente, eu me despeço de vocês, mas estou aguardando vocês na próxima semana. Façam tudo direitinho como eu indiquei aqui nesses vídeos da semana e vocês verão como as coisas funcionam melhor, andam melhor. Só seguir aqui as nossas dicas. Até a próxima semana.